Clube 17, fábrica de Madelon Esse é o homem que barulha tudo nas favelas, caralho Respeita, DJ Rafaia 16 O DJ Brawl é o cara sem limite Sem limite Sem limite Ela é o DJ Brawl, ai Eu não sei se eu não vou lá Tu vai ser tanje, 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 tanje Tu vai ser tanje, 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 tanje Novinha, safadinha Pode vir que essa daqui eu fiz pra tu Quero ver, quero ver, tem escurrego no meu peru Quero ver, quero ver, tem escurrego no meu peru Quero ver, tem escurrego no meu peru Esse é o homem que barulha tudo nas favelas, caralho Respeita, DJ Rafaia 16 O DJ Brawl é o cara sem limite Tu vai ser tanje, 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 tanje Novinha, safadinha Pode vir que essa daqui eu fiz pra tu Quero ver, quero ver, tem escurrego no meu peru Esse é o homem que barulha tudo nas favelas, caralho Respeita, DJ Rafaia 16 O DJ Brawl é o cara sem limite Ai O DJ Rafaia 16